Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, cadê? Eu botei aqui em algum lugar. Achei! Gente, vocês sabem que eu comprei uma GoPro Hero 8 há pouco tempo e hoje a gente saiu pra conhecer um café aqui perto, não tão perto assim, mas tudo bem. E a gente voltou à noite, eu aproveitei, gente, pra testar essa belezinha à noite, gente. E na chuva! Na verdade, gente, a chuva eu não estava prevendo. Realmente a gente foi pego de surpresa, mas eu achei que foi muito bom porque eu aproveitei pra testar ela à noite e na chuva. Então, vamos ver o desempenho dela, vamos ver como é que a GoPro Hero 8 se saiu na chuva e à noite. E é isso aí, e vai ser legal. Vamos lá, vamos assistir a isso agora. Beijo! Fala galera, então. Como vocês podem perceber, já estava chovendo quando a gente saiu, tá? E mesmo com a chuva e com a pouca luminosidade, tem algumas coisas nessa GoPro que me surpreenderam de uma forma muito positiva. Graças ao software IP Smooth que ela tem, que parece que a 7 não tem, mas já vem na 8, a gente pode perceber que as imagens são muito mais estáveis e elas não ficam mexendo tanto, nem tremendo tanto, o que é muito bacana. E olha, gente, que estava ventando bastante. Então, isso pra mim foi uma das grandes qualidades que a GoPro Hero 8 tem. Outra coisa maravilhosa que eu achei nela é que mesmo com a pouca luminosidade, a gente consegue ver bem as cores, gente. Achei que as cores estão muito legais, a imagem está super nítida. Você consegue ver o detalhe das coisas ao redor, não está aquela coisa, sabe, sem nitidez. Então, isso foi uma das coisas que realmente me surpreenderam na GoPro Hero 8 à noite. Então, essa foi uma das partes que a gente pegou mais chuva. A gente estava numa via litorânea, então estava com muito vento e bastante chuva e mesmo assim a imagem não saiu tremida como na minha antiga action cam. Então, eu estou muito, muito satisfeita em relação a esse quesito da GoPro Hero 8. Então, eu estou muito ansioso. Então, eu estou muito ansioso. Estou muito satisfeita com a GoPro Hero 8, tá? Mesmo com muito pouca iluminação, eu gostei bastante das imagens dela. Imagens claras, imagens nítidas, as cores estão legais. Dá pra ver os detalhes, dá pra ver as coisas ao redor. Não fica tremendo. Realmente é uma imagem muito mais estável do que a minha antiga action cam e do que a 7 também. E ela é uma opção, né? Que é mais acessível do que a 10 e do que a 9. Porém, eu acho ainda que ela entrega uma ótima performance. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu consiga ter ajudado de alguma forma vocês. Muito obrigada por ter assistido. Um beijão e até a próxima.